Música Olha aqui, tu mora onde mano? Eu moro no Calito Pão Pronto Mora no Calito Pão Pronto, olha o tamanho da faca Que o cara estava desfilando aqui na praça Aqui da Paragaba, olha aqui ó Olha o tamanho da faca aqui ó Essa faca aqui o cara chega e encosta Numa pessoa aqui e leva só tudo Tá vendo aí? Tamanho da faca Responde o que? Tu mora onde? Eu moro no Palmeiras Respondeu com a Cora de Justiça tu? Já paguei, senhor Pagou o que? 5,7 Responde ainda, vou puxar teu nome viu Tu responde também, é? Não, respondendo não, senhor Pode puxar Olha aí meu irmão, o tamanho da faca Essa faca não tá comigo não, senhor Essa faca tá com ele aí Só dei dois reais pra ele pra gente beber uma cachaça Tchau, tchau 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 Tchau